Meu cadeiro, o da... Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E se você está se sentindo cansado e está querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY e se você usar o cupola na AP vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E finalmente as camisas do imundo acabaram de sair, então toda a linha de estampas está sendo confeccionada pela loja, loja.com.br barra SMzinho, então já entra lá para dar aquela averiguada e garantir a sua estampa, inclusive ficar ligado nas promoções e novas linhas que sairão em breve. Bora! Vamos fazer a missão da dona menina aí, dona Gertrude, que ela está meio nervosa. É isso aqui, ó. Fumicha aí. E touss usinинуar. Vamos ver, Mikiko. Porque com certeza eu deveria ter quebrado quando vi esse bicho. Depois vi esse inimigo, né , tipo agora que vai rola. Meu senhor Eu perdi a noção do negócio Não, eu não vou ficar careca quando bater um milhão de inscritos não Vamos se fuder, para com essa porra Não vou bater não, não vou ficar careca não Tira o cavalo da chuva, vamos se fuder Ataque, por cima Oh, eu não vou ficar O que é isso? 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 Então, vou cavar com o CD ao poter, né? Bem, olha... hum, talvez não acredito tamo aqui né a vida tem que tocar fogo mesmo parece que deu certo parece não meu amor tem uma diferença muito grande quem tá jogando aqui sou eu tá entende-se tá jogando aqui nem nada mais nada menos que eu isso é mesmo aham é o RP agora que falta né vai essa porra vai esse poder corrompe eu já tô numa missão toma no cu vai tá como assim hoje Ricardinho se o jogo for no CD16 e aí como é estar de volta é como se eu nem tivesse voltado está tudo diferente tá cara não sei se o jogo vai ser pela baronete não não é a palavra única apareceu ali está vendo Mekin chegaremos ao local do casamento caralho 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 então tem umas coisas que a gente tem que resolver aqui né meu parceiro que seria o seguinte primeiro quando existe um baú assim existem outras fontes próximas é mas cadê o loot tá ligado os negócios de baú ali de fazer tão pertinho tem algum lugar por aqui tem algum lugar por aqui ó viada cara nenhum faz intersecção com nenhum nessa porra não Obrigado, amor Faltou só o pezinho Agora onde é que tá esse pezinho? Esse é o problema, né? Onde é que tá o pezinho? Certo Para Não vou muito não, viu? É um show à parte Não devíamos ter usado esse tipo de magia Pô, meu amor, você arrepende Por favor, Grados Esse espírito está sofrendo Na volta a gente resolve aí, tá? Cara, tem alguma parada... E ele geralmente é muito perto Uma parada bem... Bem ridícula de se resolver, tá ligado? Bem simples Bem... Tchan Quando você para para ver Você fala Porra Era só isso Aí você fala Caralho, é Deve estar lá em cima Bem provável Você não ganhou, moça Olha só Olha só Olha só Olha só É Olha só Olha só Olha só É Tava ali no meio da caverna Vou ter que subir Eu vou ter que subir Pra Gameplay É muita informação Vandalizar aquela porra Tá Uhum Não sei porque está em algum lugar bem... Bem besta ali Bem besta Bem besta Bem besta Bem besta mesmo Bem... Bem besta Bem besta Você velha caralho Que lugar besta Que lugar besta, né? Só tenho que pensar como um cara besta Eu não consigo Porque eu sou foda Tenha calma, dona menina Que agonia Eu estou pensando Se livrar dele Gonhildo Precisa de ajuda Gonhildo? Você que porra é Gonhildo, rapaz? Eu sou perto de Gonhildo e vai tomar no cu Vou subir aqui Deve ser lá em cima, velho É um be... Bem bestinho e tal Um lugar bem besteira Bia Tô aqui Hoje já Dez vezes Aqui ó O F, rapaz Falta só o Pzinho, né? P-Sherma Wallabway Sidney O cara deve estar por aqui, velho Daqui eu consigo ter uma visão Foda dele Deveria Deveria Tô ficando maluco, ó Tô ficando maluco, ó Tô ficando maluco, ó Que viagem Tem que analisar todas as possíveis E o foda que é sempre um perto do outro, tá ligado? É sempre um próximo do outro, velho É sempre um próximo do outro, velho É sempre próximo E eu não estou vendo O que é que eu não estou enxergando? Não devíamos ter usado esse tipo de magia Certo Eu me arrependo tanto Vou ter que resetar o Mindset Por favor, Grados Esse espírito está sofrendo Tá, eu também tô Vou ter que resetar o Mindset, velho Vou ter que resetar o Mindset, velho Vou ter que resetar o Mindset Tem que resetar o Mindset Tem que resetar, tem que fazer a missão Do casamento dela E resetar o mindset Eu vou fazer uma coisa depois aqui Liga aí Ele agora Eu vou ter que fazer uma play foda, não queria não ó, queria não, queria não Olha, você achou partes da minha armadura, eu vou deixar ela nos trinques Mas você bem que podia achar o meu ordem, já que eu estou fazendo isso de graça e tal Pô dona, pô dona Ana, vai tomar no cu vei O filho que eu achei é uma maquina Não venha não, não estou aqui perdido no puzzle Que porra aquele cachorro Ah, você é Nani Não tem isso aqui não, dona menina Vai para o 34, 43, esse aqui é menino novo Uma mais, uma menos Esse aqui eu tenho que pegar o rapaz Vai bater perna ou bater papo? Meu Deus Vamos Vamos Vixe, quem nunca errou que atira a primeira pedra, vei Então, pior que não O meu amigo Moro Sanho Viu aí que eu resetei O mais de 7 ou o loading? O pior que você resete o mais de 7, meu parceiro O resto é besteira, velho Tudo pra dar certo Fica Você também, é Acredite se quiser Mas nós fomos felizes Por um tempo Fui tola E achei que a paz ia durar Talvez esse tenha sido o meu erro Eu só queria proteger a minha família Não há vergonha nisso Eu falhei, mesmo assim Não, fica tranquilo Calma, mega Espera aí, você não falhou Você fez o que você precisava fazer, meu amor Eu não entendo Todos os dias eu tento salvar o Moose Marcas de Cedar Temos que ter cuidado Mais outro O Orbe da Lunda Cuidado A gente não sabe o que isso faz Acha mesmo que ela ia pedir pra pegar essa porcaria Se isso fosse nos matar Devolve logo Interessante É isso aí Ora, aí é que tá Aí é o chule brule, tá Aí é o chule brule, hein Aí é o chule brule Porra, velho Se ligasse, hein Cara, o que é que eu posso fazer É Tem aquela tábua ali Eu entendi perfeitamente Não, não sei Sabe qual é a onda? Ah não, é só basta eu criar um evento de sucessão sucessiva ali Quebrou uma linha já Na real Eu faço um aqui Não vai uma porra mesmo Ó Uma aqui Na meiuca ali, é só pra gente ver o que é que dá, tá? Ah, 10 Jogo pra caralho Cadê o elogio? Cadê o elogio? Semezinho porra, que massa Semezinho porra, que massa Jogaste muito, bro Jogaste tumante Como é que muda de missão? Casamento de freio Como é que muda a missão? Mais marcas do Sander Estamos chegando perto Olha o que fizeram com esse lugar Flechas encantadas Não vão funcionar Não não? Seu problema é eu não confiar no homem Próxima vez evite Próxima vez, quando eu estiver fazendo alguma parada Deixa eu trabalhar Deixa eu trabalhar Vou dar na menina Por favor, tá? Deixa a porra da... Olha aí Uh-huh Uh-huh Peguei os itens aqui Falei da porra Armadura da anã Fique alerta Tem cinder por aqui Falei da porra 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 Menino Quase Vamos trocar ele, né Ei, dona menina Calma Não saber que vai morrer, véi Porra, bicho Aí é foda Tava tudo muito bonito, véi Rapaz, isso aí não, vai doer Ele faz assim e o machado volta Tinha 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 Obrigado.